Para iniciar a imunização em São Luís, está sendo montada a estrutura de vacinação no pavilhão de eventos do Multicenter Sebrae, no bairro Coafuma, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e do Plano Municipal de Vacinação. O pavilhão do Multicenter Sebrae tem quase 9 mil metros quadrados. É neste espaço que serão distribuídas cadeiras com o espaçamento previsto para garantir a segurança sanitária. A previsão é que 200 doses de vacina sejam aplicadas por hora. Aqui na capital, a previsão é de que comece a vacinação na quarta-feira, dia 20 de janeiro. O prefeito Eduardo Braide visitou o centro de vacinação. Estou com vários secretários aqui municipais, estou com a equipe do Sebrae, a quem eu quero agradecer prontamente pela disponibilidade deste espaço e lembrar que a vacinação vai começar aqui no centro municipal de vacinação pelos profissionais da saúde. Essa é uma diretriz do Programa Nacional de Imunização e depois que chegarem as outras doses, nós vamos avançar com os outros grupos prioritários. Daqui a pouco vocês vão acompanhar aí durante a semana em toda a implantação da logística aqui que nós vamos colocar para funcionar. E tão logo as doses chegam em São Luís, nós vamos começar a vacinação dos profissionais de saúde aqui neste espaço. Grande abraço a cada um de vocês!